Sou eu, filho da mata Dona do ouro e da prata E até a mãe produzir Sou eu, mais um Silva Pogarara Sou Barro, Marajoara Me chamo Brasil Aquele que desperta, cunhadão Pra ouvir jazanã sussurrar ao destino O curuminho, piai, humano E o vento, minuano Também chama de menino O curuminho, piai, humano E o vento, minuano Também chama de menino Do tapajós Do tapajós Do meu peito Pra Chico Já chega a Chico Só no vivo da Gerais E de sábio em fevereiro No meu rio de janeiro Terra de mil carnavais Oh, viola A cena de peito É luta de quilombola É pranto É caridade Oh, bandão Cantando não pegue a fé Carrega a filhinha Pra ele de nova cidade Quando a cacique está fria Seca a água da moriga Seca a neve e fumaria É mais forte É mais forte É mais forte Que mandiga Assim Nasceu a flor do cegado Quando um cacique inspirado Foi louco do futuro E mandou o juiz Brasília Uma Aurora Jóia 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 Cacara Procedida De nossa Senhora De nuevas Bianfury Queегда Viva O corpo segui, sou da vila, não deixei, padei sobre meu papel, vivo chão por lembrar Meu céu, baila no ar, o azul da beleza, gigante pela própria natureza Sou da vila, não deixei, padei sobre meu papel, vivo chão por lembrar Meu céu, baila no ar, o azul da beleza, gigante pela própria natureza Sou eu, filho, filho da mata, dono do ouro e da prata, que a terra mãe produz Sou eu, mais um tipo apagará, sou barro marajoara, me chamo Brasil Aquele que desperta cunhacão, pra ouvir Jassanã, sussurrar ao destino Por curto mil, piar e humano, que o vento que no ano também chama de menino Do tapajor, do tapajor, do coqueiro pra Chico, da negra Chico, só ouvido da Gerais E desagüe em fevereiro, no meu dia de janeiro, verdadeiro carnaval Oh, viola, assina de preto pé, é luta de quilombola, é franco, é caridade Oh, bandão, cantando não pede a fé, carrega a filha e mulher, pra equino a cidade Oh, viola, assina de preto pé, é luta de quilombola, é franco, é caridade Oh, bandão, cantando não pede a fé, carrega a filha e mulher, pra equino a cidade Oh, bandão, cantando não pede a fé, carrega a filha e mulher, pra equino a cidade Oh, viola, assina de preto pé, é luta de quilombola, é franco, 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 é Meu céu, vai lá no ar, o azul da beleza, gigante pela própria natureza, sou meu, isso aqui é o meu da terra, tem que respeitar, solta o bicho!